Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma customização, aliás, eu acho que, olha, eu tinha falado pra vocês que a customização mais audaciosa, mais difícil que eu fiz aqui no canal, foi a customização do quadro, né? Que eu transformei um quadro em uma jaqueta. Se você não viu esse vídeo, vou estar deixando linkado aqui embaixo pra vocês. E também é só acompanhar os cards que eu não sei o lado, mas sempre vai estar disponível aí pra vocês os vídeos de customização. Eu achei que aquele vídeo tinha sido o vídeo mais difícil, mas não. Esse vídeo, inclusive, tô dando spoiler aqui do resultado final, mas para, não é pra ficar olhando. Mas esse vídeo, sim, foi o mais difícil, foi o que eu mais demorei a fazer, assim, foi realmente muito complexo, porque é um produto inteiro de plástico, né? É uma roupa inteira feita com plástico. Eu usei tinta acrílica e deu muito trabalho mesmo, gente, deu muito trabalho. Só por isso, já vou pedir, agora mesmo, sem vocês verem nada sobre o resultado final, já vou pedir pra vocês, por favor, deixarem o seu like. Não sair desse vídeo sem deixar um gostei aí pra mim e também comentar no final do vídeo o que vocês acharam do resultado final, porque ficou muito bom. Tô falando demais, porque eu estou muito ansioso pra mostrar pra vocês o resultado final, porque eu gostei bastante. Vamos lá? Então, assim, gente, eu achei esse pedaço de plástico aqui em casa. É de uma marca de colchão, eu não vou saber agora identificar certinho, mas eu acho que é o Ortobon, alguma coisa assim. Pelo vídeo agora que eu tô assistindo com vocês, eu não tô conseguindo identificar a marca. Mas, enfim, é um pedaço enorme de plástico que iria pro lixo e eu falei assim, hum, vou fazer alguma coisa. Eu já tinha visto algumas coisas no Pinterest relacionado à construção de roupas com plásticos e tal, mas como eu sempre trago pra vocês esse viés mais sustentável e tudo mais, eu falei, ah, eu vou criar esse desafio pra mim mesmo e vou trazer uma coisa que iria pro lixo pra fazer uma roupa e tal. Aí eu tirei toda a parte que tinha o logo da marca e ficou esses dois restantes aí de plástico pra fazer a transformação. Na parte da criação, que é a parte que vocês gostam bastante, que fazia tempo que eu não desenhava, eu desenhei um esboço aí de como que eu gostaria que ficasse a jaqueta no seu resultado final. Eu queria uma jaqueta mais ampla e eu gostaria que tivesse estrelas, que eu gosto muito de estrelas, inclusive a peça inicial, né, a peça principal que eu usei no Corrida das Blogueiras era uma jaqueta preta e dourada que tinha as estrelas, então eu quis trazer meio que essa referência de listras, estrelas, que são coisas que eu gosto. E eu queria que fosse preta, que ela fosse preta e transparente, né, porque ela é transparente. Enfim, aí eu fiz essas listras, como eu comentei com vocês, e eu tinha algumas ideias de como que eu iria pintar, né, se eu iria pintar com tinta ou se eu iria conseguir pintar ou fazer alguma coisa com tecido também por cima e tal. Eu sempre dou uma olhada no Pinterest pra ter alguma ideia mais ampla quando é algum tipo de material que eu não estou usando, aliás, que eu não uso com tanta frequência como plástico. Eu já fiz algumas coisas com plásticos, mas não tão ampla assim, como uma jaqueta inteira. Aí a gente vai entrando na parte do desenvolvimento. Na parte do desenvolvimento, o que eu fiz? Eu tinha que tirar o molde, só que eu não tenho molde. Eu tinha essa camiseta velha também, bem podre assim, só que eu abri ela todinha só pra tirar a parte da frente, a parte das costas. E aí você vai ver aí na frente também que eu fiz, também tirei o molde das mangas. Ela é uma camiseta do tamanho P, só que eu cortei ela tipo três vezes a mais, porque eu queria que tivesse, que fosse uma jaqueta mais ampla. Aí, conforme eu cortei todos os plásticos, eu fiz essa divisão com essa fita adesiva pra criar as listras. Aí, em cada faixa, eu deixei, eu fiz essa brincadeira. Pintei uma parte, sim, com tinta acrílica, tá, gente? É uma tinta bem chata de trabalhar, confesso. É uma tinta acrílica essa de... pra você pintar, sei lá, portão, sabe? E depois, eu cortei algumas estrelas com papel contact. Comprei papel contact na cor preta e eu consegui fazer várias estrelas do mesmo tamanho. É... fiz um molde anteriormente, de um tamanho X, que eu queria. Você pode fazer tanto tamanho menor ou maior que esse. Eu fiz um tamanho médio, assim, cortei várias e várias. E... pra depois, eu consegui colar nesse plástico. Depois que secou, gente, eu deixei de um dia pro outro pra secar. Eu confesso pra vocês que eu deveria ter deixado até uns dois dias secando essa tinta, que é uma tinta bem chatinha mesmo. E como eu queria um acabamento meio de verniz, que eu queria que ficasse esse preto bem marcante, é... eu deveria ter deixado mais. Essa parte, que já tá com tudo pronto, com as estrelas, eu não gravei eu colocando as estrelas, gente. Essa parte eu não consegui registrar. Mas é muito simples. É só tirar o adesivo atrás, né, que tem do papel contact, e que facilmente você consegue colar no plástico. Bom, na parte da costura. Em vários vídeos, eu sempre costuro na máquina reta. Só que, nesse vídeo, eu tive que pra... Eu tive que costurar na máquina overlock. Porque na máquina reta, ela é mais sensível e tal. E eu não estava conseguindo costurar lá. Aí, eu tive que fazer todo o trabalho, praticamente, na máquina overlock. Pra fazer a união das peças. Aí, nessa parte, eu fiz a união. Tanto dos ombros, como das mangas. E também fiz a construção da lateral. Pregando as laterais. Gente, por favor, se você está gostando desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você está achando. E também comenta aqui embaixo quais são os próximos produtos que vocês gostariam de ver eu transformando, eu customizando. Eu só vou ressaltar aqui pra vocês que esse tipo de trabalho que eu fiz aqui é a primeira vez que eu estou fazendo. Tipo, com produto inteiro, né, uma peça inteira de plástico. Então, é óbvio que eu tive dificuldades. Tive muitas coisas, assim, que eu fiquei. Porque eu estou testando, né, estou testando junto com vocês. Mais pra frente, eu quero trazer outras coisas feitas com plástico. Porque eu já comentei com vocês que eu gosto de fazer transformações, principalmente de roupas, com produtos que, geralmente, a gente não vê em roupa, né. Eu gosto de trabalhar esses materiais mais inusitados. Então, comenta aqui embaixo o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. E também segue lá o meu Instagram, que é arrobaegooliver. Por lá, vocês podem estar me ajudando a divulgar esse vídeo e fazer com que mais pessoas conheçam o meu conteúdo aqui no YouTube. Tá bom? Bom, gente, aí continuando, né, eu tinha essa saia que tinha essa parte de elástico que eu tirei dessa saia, que não estava sendo usada, pra eu fazer os punhos dessa jaqueta. Gente, vocês ouviram alguns gritos, aí um pagodão doido tocando aqui no fundo? São os meus vizinhos, então não tem muito o que eu fazer. Porque eu tô gravando à noite esse áudio, e mesmo sendo à noite, eles... Olha, moto... É tudo, gente, tudo acontece quando eu tô gravando vídeo. Enfim, aí eu tirei esses elásticos e fiz punhos para a minha jaqueta, porque eu queria um acabamento mais bonitinho e tudo mais. E ficou um acabamento bem legal, eu gostei bastante dessa ideia que eu tive. Que eu acabei reaproveitando uma peça que estava parada aqui em casa, que esse é o grande foco dos meus vídeos de customização, né. Mostrar produtos que você não está utilizando e fazer algo pra que ele vire alguma coisa que você use. Nossa, tudo confuso. Tá, aí na parte dos acabamentos, gente, o que eu fiz? Eu tinha comprado também uma faixa, assim, meio de couro, nessa cor... na cor preta, óbvio. Aí eu coloquei aí na frente pra dar esse acabamento, pra ficar um acabamento mais bonito. Pra finalizar, antes de eu mostrar pra vocês como ficou o resultado final, eu passei thinner em toda a parte que estava sobrando ou que estava sujo esse plástico, né. Porque como eu mexei com tinta acrílica, não deixei secar por um tempo legal, assim, foi sujando algumas partes. Até na parte das faixas que eu tirei as fitas, ficou também umas manchas, ficou um acabamento chatinho. Ah, o que que eu fiz? Fui passando thinner em toda essa parte. É... tanto na parte da frente, como dentro mesmo do plástico. Então, é... é uma coisa que... já vou prestar atenção nas próximas vezes que eu utilizar tinta acrílica e plástico, que pode manchar. Eu tenho que esperar mais. Dá um tempo maior pra peça descansar, pra peça secar bastante. Pra eu não ter esse tipo de trabalho, né. Que, tipo, terminar a peça e ter que limpar ela todinha. Mas, enfim. Mas, enfim, gente. Esse é o resultado final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma peça mais conceitual dessa vez, né. Gente, eu provei ela várias vezes. Ela é quente, por ser plástico, né. Não tem... é... não tem uma trama ali. Então, não tem como... é... a sua respiração vazar e tudo mais. É uma peça conceitual. Eu tenho que frisar muito isso, porque eu sei que tem pessoas que vão ficar pensando. Nossa, mas não tem como usar essa peça no Brasil e tal. Gente, é uma peça mais pra fotografia, pra editorial de moda, digamos assim. É... tem uma grande diferença de peças comerciais e peças conceituais. No caso de hoje, eu fiz uma peça mais conceitual. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo, divulgue com seus amigos. E corre lá com o Instagram, que é arrobaegooliver. Pra vocês compartilharem a foto pra mais pessoas. Pra que mais pessoas venham conhecer o meu conteúdo aqui no YouTube, tá bom? Um beijo, eu fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.